Gratidão O Joel S. Goldsmith Carta de Joel Goldsmith aos alunos do Caminho Infinito Carta de novembro de 1957 Traduzida por Giancarlo Salvani Gratidão Poucas pessoas entendem a natureza da gratidão Mas o que é gratidão? Serão os seres humanos capazes de gratidão? Na verdade, não devemos esperar gratidão de uma pessoa E se esperarmos, ficaremos desapontados Porque a gratidão está além da capacidade de um ser humano Muitas pessoas acreditam que dinheiro e gratidão são sinônimos Mas, na realidade, eles não têm relação um com o outro Há momentos em que dinheiro pode ser um símbolo de gratidão Mas é um erro ligá-los Porque gratidão vai muito além do dinheiro Por exemplo, se deveríamos pedir ajuda a um praticante por uma dor de cabeça E tentarmos expressar nossa gratidão em uma forma monetária Podemos acreditar que um pagamento nominal Seria uma expressão suficiente de gratidão Mas, por outro lado, se formos curados de um câncer Podemos sentir que, mesmo se tivéssemos tirado nosso último dólar E ainda avançássemos para além da dívida Ainda seria um sinal muito pequeno de gratidão por tal cura Em ambos os casos estaríamos errados Porque a gratidão pela cura espiritual não tem relação alguma com o que foi curado A cura espiritual só pode vir através da percepção de Deus Só pode acontecer quando um indivíduo se dedica tanto à vida espiritual Que ele se torna uma transparência através da qual Deus pode agir E quando o Espírito de Deus flui através de um indivíduo O Espírito de Deus pode curar a dor de cabeça ou câncer Não deve haver diferença no grau de gratidão em ambos os casos Porque nossa gratidão não deve ser meramente por uma cura Seja de uma cura de dor de cabeça ou a cura de um câncer Não! Nós deveríamos agradecer porque tivemos o privilégio De sermos uma testemunha viva do fato de que Deus está tão disponível na Terra hoje Como Ele estava há dois mil anos atrás Como então podemos ser mais gratos pela presença de Deus em um caso do que em outro? O mundo em geral não tem acesso a Deus Porque se isolou do contato com Deus Muitas pessoas acreditam que Se vão à igreja no domingo Ou contribuem para os donativos para os pobres Eles estão cumprindo seu dever para com Deus É verdade que essas atividades Ser engajadas com devoção e dedicação Podem ser uma expressão do nosso amor a Deus Mas o nosso relacionamento com Deus É algo muito mais profundo que isso Deve ser uma relação de constante comunhão Com nossas vidas vividas em Deus Como estudantes do caminho Aprendermos a ser gratos Não por uma cura Não por suprimento Não por harmonia de uma forma ou de outra Mas vamos aprender a ser gratos Pela realização da presença de Deus Sejamos gratos que a onipresença de Deus É a nossa segurança E a nossa proteção É a nossa paz na terra Vamos aprender a permanecer na percepção De que a presença de Deus É a nossa fortaleza A nossa torre alta E a nossa morada eterna Gratidão pela realização do Espírito Quando aprendemos a expressar gratidão Por qualquer professor Praticante Ou qualquer experiência individual Que traz a paz da presença de Deus Para nossa mente ou corpo Então estamos expressando gratidão adequadamente Quando acordamos de manhã E contemplamos a natureza Em qualquer de suas variadas formas de beleza Devemos lembrar que é a atividade de Deus Que é responsável por essa manifestação A atividade de Deus é responsável Por toda a forma de bem que vemos Se observarmos as árvores frutivas em flor Ou se notarmos os frutos em si Lembremos-nos do que não é o fruto É o Espírito Ou uma lei da natureza Que produziu esse fruto E é a esse Espírito Que devemos ser gratos Então podemos colher nosso fruto Podemos usar nossa comida Ou nosso dinheiro Deixando-os vir e ir Porque por trás deles Está o Espírito que os produziu Quando nossa gratidão É pelo Espírito que produz nossas curas Ou nosso suprimento Quando nossa gratidão É pelo Espírito que nos ampara Em seus braços Os braços eternos debaixo de nós Em nós Acima de nós Ao nosso lado Nos permeando Quando nossa gratidão É por esse Espírito de Deus Então estamos sendo Verdadeiramente gratos Tal gratidão pode não ter nada a ver com dinheiro E outras vezes pode nos direcionar A darmos dinheiro Compartilharmos dinheiro Ou gastarmos dinheiro Palavras em si mesmas São muitas vezes vazias E sem sentido Um obrigado superficial Nunca pode ser uma expressão De gratidão adequada A verdadeira gratidão Traz consigo algumas evidências tangíveis Da sua sinceridade Seja na forma de dinheiro Ou de serviço Porque a gratidão Como o amor Não é uma abstração O ponto importante a lembrar É ser grato Não por qualquer forma de bem Mas pelo Espírito Que subjaza essa forma O Espírito que produz essa forma Nós aprendemos a ser tão gratos Quando testemunhamos a cura De uma dor de cabeça Ou quando testemunhamos A cura de um câncer Ou poliomielite Nossa resposta será sempre Qual é a diferença? Que diferença há entre elas? Entendemos por que o mestre Podia caminhar até o leproso E tocar na lepra Ou por que ele podia dizer A mulher adutra Nem eu te condeno Fosse uma grande Ou uma pequena ofensa Uma doença grave Ou uma doença menor Era tudo a mesma coisa Para Jesus Isso tudo era apenas Um senso de separação De Deus Portanto Suas curas foram Rápidas e fáceis Fosse a lepra Fosse a escassez Ou um homem potente Sentado na piscina Ou homem aleijado Se era a menina Que era um cadáver Ou a sogra de Pedro As formas de doença E as formas de pecado Não significavam Nada para ele Ele sabia Que o poder da cura Era o Espírito de Deus E que se esse Espírito de Deus Pudesse ser levado ao caso A ele não faria diferença Nenhuma O grau do erro Que fosse apresentado Mesmo a magnitude Da demanda Para alimentar As multidões Com apenas alguns peixes E alguns pães Não o perturbaram Ou assustaram Ele sabia Que os homens Não são alimentados Apenas por pão Mas pelo Espírito de Deus E quando o Espírito de Deus Está presente Não há limite Para suprir Se você percebeu E realizou O Espírito de Deus Você não terá Que se preocupar Se você tem A responsabilidade De cuidar de uma pessoa Ou se é obrigado A assumir A responsabilidade De toda uma família Ou comunidade Se você tentar Provê-los Através Apenas de pão Então você terá Suas preocupações Mas se você entender Que você estará Alimentando Apoiando Fornecendo E curando Através do Espírito de Deus Os números Ou a quantidade De dinheiro envolvido Não serão De nenhuma preocupação Para você Podem ser Cinquenta Ou cinquenta mil dólares Cinco pessoas Ou cinco mil pessoas O número Ou valor Não significará Nada em sua experiência Porque Dentro de você Estará O reconhecimento Os números Não são De interesse Para mim Se eu tenho O Espírito de Deus Está tudo Completo Se eu não Tenho O Espírito de Deus Estou derrotado Antes mesmo De poder começar Sim Mesmo quando É necessário Apenas um dólar Para alimentar Uma pessoa Ela pode Passar fome Sem esse dólar E esse dólar Pode ser Tão difícil De obter Quanto dez dólares Pode ser Para a próxima Pessoa Mas quando Você está De acordo Com este ensinamento Do mestre De que o homem Não vive Somente de pão Mas de toda A palavra Que sai da boca De Deus De que é o Espírito De Deus Que alimenta O homem O veste O Espírito De Deus Que cura E que Pedro E João Revelaram Que o mesmo Espírito Que ressuscitou A Jesus Cristo Dos mortos Também vai Despertar O seu corpo Mortal Este Espírito De Deus Irá Satisfazer Todas as Suas Necessidades Quando Esse Espírito É realizado Você não Se preocupa Se a necessidade É de dez Ou de dez Vezes Cem dólares Porque Para o Espírito De Deus Não há limitação De qualquer Forma Ou em Qualquer Forma Com a Verdadeira Ideia De gratidão Temos um Princípio Que pode Resultar Em uma mudança Na vida De alguém Em menos De trinta Dias Se ele Colocar Este princípio Em prática A cada Palestra Em todas As aulas Ou como Resultado De todas As palestras E de todas As aulas Há pessoas Que vêm A mim Ou escrevem Me dizendo Que a partir Daquele momento Suas vidas Mudaram Agradeço Lhes Mas interiormente Sorrio Porque sei Que não Não foi a palestra Ou a aula Que fez isso Foi o uso Que elas Fizeram Dela Foi o que Elas Fizeram Com o que Ouviram Que produziu A mudança Você deveria Por exemplo Embarcar em um Programa De gratidão Diária Não pelas Coisas Mas gratidão Pelo Espírito De Deus Sustentar Este Universo E você Descobriria Uma mudança Em sua vida Que apareceria Para você Como um milagre Em 30 dias Ou em muito Menos Do que isso Seja grato Que Deus É Quando chega Aquele dia Dos milagres Em sua vida Aquele dia Quando você Tem a clara Percepção De que Deus É Você nunca Mais será Perturbado Por qualquer Forma De erro Você será Capaz De rir Disso E isso Será o fim Disso Quando esse Dia dos milagres Chega E você Olha para o mundo E testemunha Os horrores Que ele Experimenta Você começa A entender Que Quando os homens Aprendem A saber Que Deus É Essas Discórdias Cessarão Todo erro Desaparecerá Da face Da terra Conforme nós Individualmente Cheguemos A conclusão Deus É O que eu Tenho A temer Existe Algo Além De Deus Se houvesse Como Deus Poderia Ser infinito Como Deus Poderia Ser Onipotente Onipresente E Onisciente Como Poderia Deus Ser tudo Em todos Se houvesse A realidade Ou Poder Nas Discórdias Da vida Então Você Vai Constatar Eventualmente Que a Maioria Das Discórdias Em sua Vida Lhe Atinge Por causa De sua Aceitação Da Crença Universal De que Elas Têm Poder Então Você Vai Constatar Eventualmente Que a Maioria Das Discórdias Que Atingem A Sua Vida Tem Causa A Aceitação Da Crença Universal Em Dois Poderes Gratidão Pela Presença De Deus A Qualquer Momento Você Pode Escolher No Entanto Começar A Aceitar Que Se Deus É Então Não Há Poder Em Pessoa Lugar Coisa Circunstância Seu Condição Este É Um Princípio Importante Do Caminho Infinito Então Você Pode Dizer Ao Homem Com Braço Seco Estende Teu Braço Ou Ao Homem Paralítico Levanta Te Pega Tua Cama E Anda Ou Para O Cego Abre Os Olhos Ou Para Outra Pessoa O Que Te Impede Onde Está Esse Poder Que Está Te O O Que Esse Poder Que Te Atrasa Ao Fazer Isso Você Descobre Que Não Existe Tal Poder Você Apenas Tem Acreditado Em Tal Poder E Por Sua Crença Nele Concedeu Lhe O Único Poder Que Ele Tem Todos Nós Devemos Começar A Ter Uma Verdadeira Convicção De Que Não Existe Nem Bem Nem Mal Não Há Dois Poderes Isso Não Significa Que Não Seremos Frequentemente Tentados Pelo Pecado Doença Morte Falta Limitação Acidente E Todo Tipo De Doença Mas A Cada Tentação Devemos Ser Capazes De Nos Levantar E Dizer Tu Tu Poderias Ter Poder Algum Contra Mim Exceto O Que Te Foi Dado De Cima Quem Disse Que Tu Eras Um Poder Eu Não Devo Temer O Que O Homem Mortal Pode Fazer Comigo Eu Não Temerei O Que As Condições Mortais Podem Fazer Comigo Então Descobriremos Que Em Um Tempo Muito Curto Nós Teremos Ganho O Domínio Sobre Este Mundo O Mesmo Que Nos Foi Dado Lá No Princípio Nos Foi Dado Domínio Sobre A Terra E Tudo Que É Acima E Abaixo Dela Mas Nós Renunciamos Ao Domínio Nós Demos Poder As Estrelas E Astrologia Nós Demos Poder A Lua Nós Demos Poder Ao Sol Nós Demos Poder A Comida Nós Demos Poder Ao Clima Nós Demos Poder As Drogas Passo A Passo Nós Renunciamos Ao Nosso Domínio Agora Firmes Na Convicção De Que Não Há Dois Poderes Começamos A Recobrar Nosso Domínio Dado Por Deus Não É Que Por Nós Mesmos Tenhamos Alguma Coisa Mas Pela Graça De Deus Temos Tudo Pela Graça De Deus Temos O Domínio Sobre Tudo Que Existe E Portanto Nenhuma Dessas Coisas Tem Poder Sobre Nós Isso Requer Esforço Consciente E Vigilância Contínua Ninguém É Bem Sucedido Neste Caminho Sentando-se E Esperando Que Algo Aconteça Ninguém Consegue Nada Esperando Por Algum Deus Desconhecido Que Realiza Milagres Cada Um De Nós Deve Ser Uma Lei Para Qualquer Situação Que Enfrentarmos Nós Assumimos Nosso Domínio Dado Por Deus Percebendo Que Todo Poder Nos Foi Investido Pela Graça De Deus E Que Nem Pessoa Nem Lugar E Nem Coisa Alguma Tem Poder Sobre Nós A Todos Os Homens É Dado A Graça De Deus Quanto Dela Mantemos Ou Quanto Dela Renunciamos É O Que Determina A Nossa Experiência Individual Nossa Gratidão É Pelo Espírito De Deus Que Se Revela Como Harmonia Seja Harmonia No Que Quer Que Seja Chamada De Um Aspecto Menor E Significante Da Vida Ou Em Uma Grande Crucial Experiência Isso É Indiferente Nossa Gratidão Não É Gratidão Pelas Coisas Mas Uma Gratidão Pelo Princípio Que Opera Em Todas As Situações É Uma Gratidão Pela Presença De Deus Em Assuntos Individuais A Presença De Deus Pode Aparecer Como Harmonia Nos Relacionamentos Humanos Ou Harmonia Da Mente Corpo Ou Bolso Mas Na Verdade Nenhuma Dessas Coisas Poderia Acontecer Separado E A Parte Da Demonstração Da Presença De Deus Milhões De Pessoas Acreditam Que O Poder De Demonstrar A Presença De Deus Na Terra Era Limitado A Um Período De Tempo De Dois Mil Anos Atrás Muitas Pessoas Estão Adorando Um Deus Distante E Elas Esperam Que Faça Algo Por Elas Do Outro Lado Do Túmulo Mas Elas Há Muito Tempo Têm Perdido A Esperança Que Esse Deus Possa Fazer Alguma Coisa Por Elas Aqui E Agora No 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 Entanto A Experiência Diária De Muitos De Nossos Alunos É A Testemunha Viva Do Fato De Que Deus Está Disponível Aqui E Agora Eles Provaram A Disponibilidade De Deus Em Todas As Circunstâncias Citações E Condições A Prova Da Nossa Gratidão A Prova Da Nossa Gratidão É E Sempre Deve Ser O Trabalho Que Flui Através De Nós Palavras Ou Dólares São Apenas Símbolos Da Verdadeira Gratidão E Às Vezes Símbolos Um Tanto Inadequados Embora Importantes Somente Os Frutos Do Espírito Podem Dar Testemunho Do Verdadeiro Sentido De Gratidão Aquele Que Recebeu Alguma Medida De Luz Iluminação Ou Cura A Bença Do Cristo Através Dessa Mensagem Torna-se Portador Da Palavra Não Mais Buscando Apenas Para Seu Próprio Bem Mas Buscando Mais Luz Mais Luz Para O Benefício Daqueles Que Ainda Estão Na Escuridão A Partir Desse Momento Você Deve Estar Menos Interessado No Que Deus Ou Que O Caminho Infinito Podem Fazer Por Você E Mais Interessado Em Deus Iluminando Você Para Que Você Possa Ser Uma Transparência Para Essa Mensagem Para O Mundo Isto É Para Seu Mundo Seja Largo Ou Estreito Em Sua Amplitude Para Alguns Isso Pode Ser Dado Como Uma Luz Em Seus Lares E Em Sua Comunidade Para Outros Além Dos Arredores De Suas Casas Ou Comunidades Levando Esta Mensagem Ao Mundo Não Faz Diferença Em Que Grau Somos Chamados A Mostrar Isso Não Há Uma Luz Mais Importante Que Outra Pois Sem Todas As Outras Mesmo A Maior Delas Não Poderia Funcionar Corretamente A Grande Luz Que Conhecemos Como Cristo Jesus Achou Necessário Que Houvesse Discípulos Na Medida Em Que Jesus Cristo Não Deixou Nenhuma Palavra Escrita Transmitindo Sua Mensagem Para O Mundo Nós Hoje Não Teríamos Seu Ensinamento Estabelecido De Forma Clara E Concisamente Se Não Fosse Por Aquelas Luzes Menores Do Que Ele Mas Luzes De Magnitude Suficiente Para Nos Deixar A Palavra Em Forma Escrito Então Lembre-se Que A Luz Que É Considerada A Maior Não Poderia Brilhar Em Sua Plenitude Sem A Assistência De Todas As Outras Luzes Você Aceitou A Verdade De Que A Graça De Deus É Sua Sua Ciência Portanto Você Está Empenhado Em Não Tentar Demonstrar As Coisas Não Tentar Demonstrar Condições Não Tentar Usar Deus Ou Usar A Verdade Mas De Todas As Maneiras Empenha-se Em Voltar-se Para Dentro E Deixar A Verdade Usá-lo Deixar Que A Verdade Se Realize Com A Harmonia De Sua Experiência Diária Então Quando Você É Chamado Para Deixar Que A Luz Brilhe Na Experiência Daqueles Que Se Voltam Para Você Você Se Torna Um Porta Estandarte Você Se Torna Uma Testemunha Do Poder E Da Presença De Deus Na Terra Nesta Era Isto É Realizado Através De Seus Períodos De Meditação Abrindo Para Consciência Da Presença De Deus E Do Poder De Deus É Realizado Preenchendo Você Mesmo Com A Mensagem Da Palavra Seja A Palavra Encontrada Em Nossos Livros Cartas Ou Gravações Todas As Três Enchendo Se De Tantos Minutos E Tantas Horas Quanto Você Pode Dar A Ela No Dia Ou Na Noite Enchendo Se Com A Sua Palavra E Com A Realização De Sua Presença Para Que Você Seja É Impensável Que Jesus Teria Perdido Tempo Orando Meditando Ou Fazendo Trabalho Mental Para Sua Saúde Seu Suprimento Sua Segurança Ou Sua Proteção Assim É Com A Gente Como Esta Mensagem Permeia Nosso Ser Nunca Sonharíamos Em Usá-la Para Nós Mesmos Tendo Feito O Contato Ela Cuida De Nós Nos Governa Nos Sustenta Nos Protege E Portanto O Nosso Voltar-se Para Dentro É Para O Benefício Daqueles Que Ainda Estão Nas Trevas Em Outras Palavras É Como Se Disséssemos Eu Sei Agora Que Não Há Sentido Em Pensar Pela Minha Vida Pelo Que Vou Comer Ou Pelo Que Vou Beber Ou Como Serei Vestido Ou Abrigado Eu Experimentei A Presença E Poder De Deus Em Minha Mente E Em Meu Corpo Eu Sei Que Está Aqui Eu Sinto Isso Eu Vivencio Isso E E Agora Eu Vou Deixá-la Atuar Através De Mim Você Vai Descobrir Que Sem Pensar Mais Por Si Mesmo O Trabalho De Oração Ou Trabalho De Meditação Em Que Você Se Envolver Em Nome Daqueles Que Buscam Você Ou Em Nome Do Mundo Em Geral Torna Se O Seu Próprio Tratamento A Sua Própria Oração A Sua Própria Satisfação Em Busca De Si Mesmo No Bem Do Outro Nós Somos A Luz Do Mundo Na Proporção Em Que O Espírito De Deus Habita Em Nós O Mesmerismo Deste Mundo Com Seus Jornais Suas Rádios E Sua Televisão Nos Priva De Nossa Herança Dada Por Deus A Atenção Para Essas Coisas Externas É O Que Nos Priva Do Nosso Contato Interior Tirando De Nós O Tempo Que É Necessário Para Nosso Descanso Espiritual Estudo Espiritual E Meditação Aqueles Neste Caminho Não Se Permitem Serem Aprisionados Pelos Prazeres E Sensações Dos Sentidos Até Mesmo Pelas Boas Coisas Dos Sentidos A Ponto De Deixarem De Lado Períodos Adequados Para Contemplação Interior Gatidão Pelo Ensino Espiritual Buscai Antes O Reino De Deus Nunca Se Esqueça Dessa Passagem Porque É Um Dos Ensinamentos Mais Importantes Em Toda Escritura Buscai Antes O Reino De Deus Você Nunca Pode Procurar Esse Reino Até Que Você Saiba O Que Está Procurando Nem Pode Encontrá-lo Até Você Saber Onde Está Escondido Dê Tempo Para Ponderar A Questão O Que É O Reino De Deus O Mestre Revelou Claramente Onde Está Ele Nunca Disse O Que É Mas Ele Nos Disse Onde Está Dentro De Você Então Você Não Precisa Ir A Nenhum Lugar Para Encontrá-lo Não São Necessários Viagens A Montanhas Sagradas Não Há Viagens A Templo Sagrados Nem Viagens A Lugar Nenhum Fora Do Seu Próprio Santuário Interior Entre No Santuário Interior E Ore Em Segredo Lá Lá no Fundo No Silêncio Você 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 Encontrará Dentro De Si Mesmo O Mestre Não Contou O Que É Mas Ele Disse Quais Seriam Os Frutos E Os Frutos São Saúde Vida Imortal Abundância Infinita Paz Na Terra Boa Vontade Entre Os Homens Isso São Os Frutos Mas A Coisa Em Si O Reino De Deus É O Grande Presente Pelo Qual Nossa Gratidão Deve Fluir Continuamente Quando Um Indivíduo Encontra Esse Reino Ele Nunca Fala Sobre Isso Não Há Linguagem Que O Descreva Mas Pode Ser Transmitida Em Meditação Sem Linguagem De Um Professor Para O Aluno Esse É Um Método De Nosso Trabalho No Caminho Infinito A Meditação Da Parte Do Professor Revela Alguns Dos Segredos Deste Reino Interior Na Consciência Do Estudante Através Do Silêncio Isso Não É Feito Transmitindo Mensagens De Uma Mente Para Outra O Reino Dos Céus Não Pode Ser Alcançado Pelo Poder Da Mente As Coisas De Deus São Loucura Para O Homem Tolice Para Mente Pensante Quem Por Pensamentos Pode Aprender As Coisas Espirituais Da Vida Ninguém Elas Não São E Não Podem Ser Transmitidas Por Palavras Se As Palavras Pudessem Transmitir A Experiência Os Místicos Místicos Mundo Teriam Registrado Tudo Que Eles Experimentaram Em Livros E Panfletos E Poderíamos Lê-los E Depois Flutuarmos Nas Nuvens O Ensino Espiritual Não Pode Vir Através Do Corpo Ou Da Mente Só Pode Ser Transmitido De Uma Alma Para Outra E A Linguagem Do Espírito É O Silêncio Apenas No Profundo Profundo Silêncio De Uma Alma Iluminada São Transmitidos Os Segredos A Alma Do Estudante Que Se Preparou Com Dedicação Não Uma Dedicação Para A Demonstração De Coisas Mas Para A Demonstração De Deus Quando O Professor E O Aluno São Consciências Tão Puras Que Nenhum Dos Dois Está Buscando Algo Para Si Mesmo Sem Desejos De Natureza Terrestre Mas Buscando Apenas Transmitir A Graça De Deus Então A Meditação De Um Professor Ou Praticante Resulta Nessa Receptividade Que Traz Liberdade Espiritual E Sabedoria Espiritual Para O Aluno Esse Sempre Foi O Caminho Do Ensino Espiritual Foi Um Modo Praticado No Extremo Oriente Era O Caminho No Oriente Médio Foi Assim Que O Mestre Ensinou Seus Discípulos Foi Assim Que Saulo De Tarso Recebeu A Iluminação Ele Não Recebeu Sua Luz Sentado Com Professor Humano De História Bíblica Ou Sabedoria Bíblica Foi Quando Ele Estava A Caminho De Damasco No Caminho Para Iluminação No Caminho Para Revelação E Inspiração Que Ele Conheceu O Cristo E O Cristo Se Revelou E Assim É Conosco Quando Deixamos Para Atrás Os Desejos Terrenos E Anseios Terrestres Quando Deixamos Para Atrás As Necessidades De Paz Deste Mundo E Estamos Prontos Para A Paz Que O Reino De Deus Pode Conceber Então Estamos Prontos Realmente Para A Iluminação Espiritual Muitos Estão Estudando Há Muitos Anos E Estão Perdendo O Caminho Porque Eles Acreditaram Que A Iluminação Espiritual Iria Melhorar Suas Coisas Deste Mundo De Alguma Forma Mágica Nem Sempre Acontece Isso Na Verdade Pode Temporalmente Acontecer O Efeito Oposto As Vezes Chega Um Período Em Que Há Muita Privação Das Coisas Deste Mundo Saulo De Tarso Você Se Lembra Foi Privado De Sua Visão E Depois De Sua Iluminação Passou Nove Anos Na Arábia A Luz Não Tinha Sido Totalmente Revelada Os Frutos Não Apareceram Em Sua Plenitude Então Também É Sempre Assim Com A Gente As Vezes É Necessário Que Nós Também Percamos Nosso Bem Terreno Antes De Nosso Ritual Revelar-se Então Depois Disso Os Anos Perdidos Dos Gafanhotos São Restaurados Não É Necessariamente Esse O Preço Que Deve Ser Pago Só É Assim Muitas Vezes Por Causa Da Incapacidade De Largarmos As Coisas Deste Mundo Para Que Possamos Dedicar Tempo Suficiente Para O Meu Reino Se Dermos Voluntariamente O Tempo E o Esforço Necessários Para A Realização Do Reino Espiritual Gradualmente Evoluiremos Para Dentro Dele Mas Se Nos Ocuparmos Com As Coisas Do Mundo Fazendo Das Coisas Espirituais Secundárias Então As Vezes Será Requerida Uma Lição Afiada Ou Dura Antes De Sermos Capazes De Nos Mover Do Mundo Humano Para Um Mundo Espiritual Não Fique Muito Preocupado Com Sua Própria Demonstração Não Sinta Que Prosperidade Financeira É Necessariamente O Sinal De Seu Progresso Espiritual Porque Há Muitas Pessoas Ricas Que Nunca Ouviram Falar De Coisas Espirituais Não Pense Nem Por Um Momento Que A Saúde Física É A Prova Natural De Sua Espiritualidade Pois Há Um Grande Número De Pessoas Fisicamente Saudáveis Que Nunca Pensam Na Palavra De Deus Sem Usá-la Profanamente Não Tente Julgar O Seu Desenvolvimento Espiritual Pelas Condições Do Seu Corpo Porque A Saúde Física Não É A Medida De Espiritualidade Muitas Vezes Muito Muito Frequentemente É Quando Você Está Nas Lutas Mais Profundas Com Seus Problemas Que A Luz Da Graça Penetra As Vezes A Própria Gravidade Desses Problemas Que O Leva A Fundo O Suficiente Para Que Você Entre Na Consciência Da Graça De Deus Tente Não Julgar Seu Progresso Espiritual Por Ter Um Cadillac Ou Um Ford Ou Qualquer Outro Carro Tente Não Julgar O Seu Progresso Espiritual Por Acontecer De Ser Saudável Ou Rico Hoje Ou Amanhã Lembre-se O Ladrão Na Cruz Deve Ter Feito Progresso Espiritual Satisfatório Apesar De Ter Sido Crucificado Porque A Noite Ele Foi Admitido No Paraíso A Mulher A Apanhado Em Adultério Deve Ter Feito Um Progresso Espiritual Real Para Instantaneamente Ser Perdoada Por Seus Pecados E Ter Se Tornado Uma Seguidora Do Mestre Nunca Nunca Duvide Por Um Momento Que Se Você Andar Pelo Vale Da Sombra Da Morte E Lá Reconhecer A Graça De Deus Que Mesmo Assim Não Será Tarde Demais Para Sair Em Perfeita Saúde Nunca Sinta Por Um Momento Que Se Você Tem 70 80 Ou 90 Anos Que É Tarde Demais Para Alcançar A Iluminação Espiritual No Momento Em Que Você Pensa Que Não O Noivo Vem Naquele Momento Naquele Piscar De Olhos Todos Esses Anos Caem Fora De Seus Ombros Como Páginas Deixadas Cair De Um Calendário Não Se Preocupe Muito Com Essas Demonstrações Diárias Do Mundo Mas Nunca Esqueça Que Tudo Que O Homem Semear Isso Também Se Fará De Acordo Com A Medida De Desenvolvimento Espiritual Em Última Análise Essas Coisas Adicionadas Aparecerão Sob A Forma De Harmonia Porque Esse É Seu Direito Divino De Experimentar Saúde E Abundância Se Você Não Se Encontra Temporal Físico Ou Financeiro Se As Coisas Deste Mundo Não São Acumuladas Para Você Através De Seu Estudo Não Fique Muito Preocupado Porque Esse Não É Objetivo Do Nosso Trabalho O Objetivo É Buscar E Antes O Reino De Deus Busque O Enquanto Ele Pode Ser Encontrado Busque O Enquanto Você Estiver Motivado Busque O Reino De Deus E Tenha Que Apesar De Sua Experiência Do Dia A Dia Se Harmonia Hoje Ou Discórdia Amanhã Uma Virada Ruim Hoje Ou Uma Virada Boa Na Próxima Semana Independente Disso Você Está Caminho Se Não Se Desviar Do Seu Princípio Básico Eu Estou Buscando O Reino De Deus Não O Reino Da Demonstração Material A Verdadeira Medida De Gratidão Esta Mensagem Deve Ser Vivida Qualquer Que Seja O Grau De Luz Que Se Produz Na Sua Vida Faça Com Que Aqueles Que Estão Prontos Possam Discernir Isso Em Você E Venham Até Você Pelo Que Você Tem Então Então Você Pode Compartilhar Panfletos Livros Gravações Em Fitas Ou Cartas Mensais Você Pode Transmitir O Que Você Sabe Mas Apenas Para Aqueles Que O Procuram Você Pode Tentar Dar Esse Ensinamento Para Sua Mãe Ou Para Seu Pai Para Seu Filho Sua Irmã Ou Irmão Para Seu Marido Ou Esposa Ou Qualquer Pessoa Que For Mas Isso Não Os Ajudará Por Mais Que Você Gostaria De Levar Seus Amigos E Familiares Para O Céu Com Você Isso Não Pode Ser Feito Eles Não Podem Aceitar Até Que Estejam Prontos Para Isso Então É Melhor Deixar Que Eles Venham A Você Então Você Compartilha Com Eles A Luz Que Recebeu O Caminho Infinito Não Anuncia E No Entanto A A palavra Desta Verdade Se Espalhou Ao Redor Do Mundo Por Seu Próprio Poder Nos Dez Anos Do Caminho Infinito Nunca Houve Um Apelo Por Fundos A Ninguém Foi Solicitado Uma Contribuição Porque O Espírito De Deus Que Deu Essa Mensagem Financiou A E Tudo Veio Através De Formas Normais E Naturais Formas Voluntárias Então É Com Você Esta Mensagem Irá Apoiá-lo E Sustentá-lo Fisicamente Mentalmente Moralmente E Financeiramente Você Não Terá Que Pedir Dinheiro Você Não Terá Que Implorar Por Isso Você Não Terá Que Dizer A Ninguém Que É Seu Dever Apoiá-lo Não A Luz Que Você É Fará Tudo Isso Por Você E Abençoará Todos Os Que Entrarem Em Sua Esfera O Caminho Infinito É Uma Mensagem De Cura Esta Mensagem Traz Cura Para Todos Aqueles Que São Receptivos E Responsivos A Ela E Como Todos Estão Buscando A Cura Ela Deve Se Espalhar Na Mesma Proporção Em Que Você É Capaz De Ser A Luz E Você É Capaz De Ser Essa Luz Na Quantidade Proporcional De Tempo E Esforço Que Você Dá A Comunhão Essa É A Medida Da Sua Gratidão Mensagem De Gabinete A Aceitação E Sucesso Mundial Do Caminho Infinito Tem Atraído A A A A A A A A Infinito Ou Usar O Meu Nome Para Obter Dinheiro De Forma Fraudulenta Alguns De Nossos Alunos Já Foram Enganados Pelas Falsas Alegações Dessas Pessoas Parece Não Haver Maneira De Impedir Essas Pessoas Sem Princípios De Enganarem O Público Exceto Pelos Indivíduos Exercerem Discriminação E Prudência A Religião É Um Campo Prolífico Para Os Inescrupulosos Porque A Lei Geralmente Protege As Pessoas Que Operam Sobre Seu Disfarce Mas A Lei Não Pode Proteger Você Das Maquinações De Tais Indivíduos Nem Pode Fazê-lo O Caminho Infinito Você Tem Discernimento Espiritual Ou Inteligência Humana Para Guiá-lo Como Eu Mesmo Nunca Pedi Dinheiro A Você Você Pode Ter Certeza Que Eu Também Nunca Autorizei Ninguém A Pedir Lhe Ajuda Financeira Para Si Ou Para Suas Atividades Alguém Pode Se Aproximar De Você Com Um Pedido De Fundos Ou Com Qualquer Tipo De Proposta Para Garantir O Seu Apoio Monetário Ou Não Com Base Na Sua Alegada Associação Comigo Ou Com O Caminho Infinito E Se Você Tiver Dúvidas Quanto A A A A Adequada Você Pode Me Telegrafar Para Obter Informações In Way Olululu E Eu De Bom Grado E Rapidamente Informarei Se Você Está Lidando Ou Não Com Dos Nossos Estudantes Há Pessoas Viajando E Alegando Estarem Associadas A Mim Ou Reivindicando Que Eles São Meus Estudantes Não Aceite Tais Alegações Sem Algum Conhecimento Prévio De Sua Autenticidade Não É Difícil Conhecer Nossos Verdadeiros Estudantes Ou Aprender Quem São Eles Nossos Alunos Usam Apenas Escritos E Gravações Do Caminho Infinito Em Seu Trabalho Eles Não Imploram Ou Pedem Emprestado Prata E Ouro Não Tenho Nenhum Mas Aquilo Que Eu Tenho Te Dou Pode Ser A Sua Resposta A Pedido De Empréstimos De Estranhos Aquilo Que Tenho Eu Te Dou De Bom Grado Existe Uma Atividade Legítima De Dar Compartilhar E Ajudar Mas Dar Compartilhar E Ajudar Devem Ser Governados Pela Sabedoria Não Dê Ou Empreste Apenas Porque Alguém Alega Ser Um Paciente Ou Estudante Do Caminho Infinito Ou Porque Alguém Reivindica Alguma Associação Especial Com Caminho Infinito Ou Comigo Isso É Terreno Frágil Para Emprestar Ou Doar Esta Advertência É Meramente Um Chamado Para Exercitar Sabedoria Em Dar Sabedoria Espiritual E Não Pretende De Forma Alguma Diminuir Sua Doação Ou Compartilhamento Uma Vez Que Os Princípios Do Caminho Infinito Não São Demonstrados Por Retenção Avareza Ou Falta De Doação Livre E Desinteressada Na Verdade A Doação Verdadeira É Um Princípio Muito Importante Do Caminho Infinito Eu Sinto Que É A Função Dos Estudantes Do Caminho Infinito Apoiar Sua Atividade Além Disso Como Membros De Uma Comunidade É Sua Responsabilidade Apoiar As Suas Atividades Dessa Comunidade Como Várias Associações Escoteiros Do Fundo Comunitário A Cruz Vermelha E Qualquer Outra Atividade Digna Alunos Que São Membros De Ordens Fraternas Devem Também Apoiar As Atividades Benevolentes Dessas Ordens E Certamente Todos Nós Devemos Ser Liberais Em Ajudar A Oferecer Oportunidades Educacionais E Atividades De Acampamento De Verão Para Crianças Além Disso Quaisquer Apelos Puramente Pessoais Por Ajuda Devem Ser Considerados Em Oração E Aceitos Ou Rejeitados Por Seus Méritos E Não Por Causa De Alegações De Alguma Outra Relação Com O Caminho Infinito Na Correspondência Que Vem De Todas As Partes Do Globo De Pessoas De Todos Os Níveis Isto É A Passagem De Entes Queridos De Sua Condição Visível É Mencionado Quase Todos Os Dias Para A Maioria De Nós Vem A Experiência De Testemunhar A Morte De Entes Queridos Pais Tias Tios Ou Avôs Avós Figuras Amadas Do Palco E Do Mundo Artístico Que Trouxeram Alegria E Beleza Para Nossas Vidas E Figuras Públicas Que Durante Anos Nos Inspiraram Pela Riqueza De Suas Vidas E Pelo Seu Serviço A Humanidade Em Minha Própria Experiência Nunca Tive Quase Nada Dessa Tristeza Meus Avós Tinham Deixado Este Plano Antes Que Eu Os Conhecesse Apenas Uma Tia E Meus Pais Partiram Durante Os Meus Anos Adultos No Mais Minha Vida Tem Sido Estranha No Sentido De Que Todos Aqueles Com Quem Eu Cresci Bem Como Dos Homens E Mulheres Dos Meus 22 Anos No Mundo Dos Negócios Abandonaram Minha Vida Quando Me Tornei Um Curador Espiritual E Fui Listado Como Praticante Da Ciência Cristã Meu Mundo Tinha Sido Um Mundo Muito Humano Mas Ele Se Afastou De Mim Enquanto Eu Entrava Na Consciência Espiritual Pode Se E Renasci Em Um Modo De Vida Espiritual Por 16 Anos Minha Vida Foi Centrada Na Ciência Cristã Eu Não Lembro De Qualquer Um Que Tenha Entrado Em Minha Consciência Durante Esses Anos Exceto Os Cientistas Cristãos E Somente Os Muito Ativos Leitores Praticantes Professores Conferencistas Oficiais De Igrejas Filiais E Da Igreja Matriz Esses Homens E Mulheres Sagrados Suas Vidas Para Deus Eram Meus Associados E Compuseram A Minha Experiência De Vida Por 16 Alegres Anos Eles Eram Companheiros Maravilhosos Do Caminho Espiritual Quando O Caminho Infinito Nasceu Em Mim Eu Morri Novamente Para O Meu Passado E Renasci Em Outro Nível De Consciência Espiritual Meus Associados Da Ciência Cristã Foram Embora De Mim Assim Como Meus Ex-Colegas De Trabalho Sem Uma Morte Física Apenas Uma Passagem Do Meu Mundo Visível Mesmo Meus Parentes Não Morreram Fisicamente Mas Passaram Da Minha Vista Conforme Eu Subi Da Vida Espiritual Eu Nasci De Novo E Nessa Nova Vida Eu Acompanho Aqueles Do Caminho Infinito E Aqueles Do Caminho Espiritual Agora Observe Isto Na Alguns Desses Associados De Minha Antiga Vida De Negócio E Alguns Da Minha Vida Da Ciência Cristã Para Mim Isso Responde A Grande Pergunta Vamos Encontrar Aqueles Que Passaram Da Nossa Vista Sim Encontraremos Os Da Nossa Própria Casa Aqueles Que Cresceram Conosco E Nos Alcançaram Ou Aqueles Que Foram Na Frente Ou Com Quem Nos Encontraremos Esses Que Pretendemos Que Sejam Nossos Companheiros Eternos Nunca Estarão Perdidos Para Nossa Consciência Espiritual Mesmo Se Existir Uma Intervenção De Separação Nós Os Alcançaremos Ou Eles Nos Alcançarão Para O Santo Assim Como Para O Pecador Chega Um Tempo De Separação Do Passado Isso Pode Vir A Muitos De Nós Como Que O Mundo Denomina Morte Ou Pode Vir Como Veio Para Mim Por Uma Progressão Espiritual De Vidas Passadas Mas Sem Morrer Nelas Qualquer Que Seja O Caminho A Coisa Importante A Lembrar É Esta Quando Você Morrer Para Fora Deste Mundo Você Deixará Todas As Suas Posses Materiais No Tribunal De Heranças Que Está Sempre Esperando Na Saída Para Recolher Seus Pertences A Única Propriedade Que Você Pode Levar Com Você É O Grau De Consciência Iluminada Que Você Alcança Aqui Ninguém Pode Despir Você Desta Consciência Iluminada Então Gaste Seu Tempo Aqui Tentando Alcançar Toda Iluminação Que Imediatas Porque Você Terá Dedicado Seus Ganhos A Propósitos Espirituais Mesmo Assim Você Será Abundantemente Suprido Enquanto Estiver No Caminho Da Iluminação Espiritual E Você Não Precisará De Muitos Cuidados Temporais Com Você Mesmo Ao Longo Do Caminho Prepare Para Si Tesouros Ricos Tesouros Espirituais Da Caminho Não Traga Muita Bagagem Para Carregar Mas Tesouros Ricos De Iluminação Dedicação E Ordenação Cada Um De Nós Prospera Espiritualmente Em Proporção A Sua Devoção A Deus E A Palavra De Deus As Virgens Sábias Eram Aquelas Que Guardavam Azeite Em Suas Próprias Lâmpadas Sábios Estudantes Do Caminho Infinito Não Estão Preocupados Se Seus Amigos Ou Parentes Estão Indo Junto Com Eles No Caminho Eles Estão Preparados Para Deixar Pai Mãe Irmã Irmão Marido Esposa Amigo E Colegas De Trabalho E Continuarem Sozinhos Com Deus Nos Mantemos Cheios De Verdade Espiritual Nós Meditamos Nós Acompanhamos Aqueles Em Nosso Caminho Nos Desdobramos De acordo Com Um Plano Divino E Quando Os Amigos Passam Da Nossa Vista Reconhecemos Que Eles Estão Apenas Atingindo Outro Nível De Consciência Quando Chegamos A Um Plano A Partir Do Qual De Qual De Experiências Espirituais Mais Elevadas E Profundas Deixamos Nosso Mundo Antigo Sem Lamentar Mas Sim Com Vontade De Ver O Grande Horizonte De Ou De Qui De Desire seguinte ỏ